Gente, olha só, e a Prefeitura de Três Lagoas, ela revogou um decreto municipal que concedia o adicional de insalubridade para os servidores públicos que trabalham na linha de frente aí no combate à Covid-19. Em julho deste ano, pra vocês terem uma ideia, a Prefeitura pagou 2.498 insalubridades, num total aí de 703 mil reais. A administração municipal alega aí que esse é um valor elevado e que os casos de Covid vêm apresentando redução, por isso não teria necessidade de continuar com esse pagamento. Esse foi um dos assuntos ontem discutidos na sessão da Câmara de Vereadores, alguns vereadores inclusive usaram a tribuna para pedir que a Prefeitura continue fazendo o pagamento deste adicional de insalubridade para esses profissionais. E eu conversei com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Três Lagoas, o Antônio Carlos Modesto, sobre este assunto. Pois é, sobre este assunto, sobre o fim desse decreto que concedia insalubridade para os servidores que trabalham na linha de frente com a Covid, eu converso agora com o Antônio Carlos Modesto, que é o presidente do Sindicato Modesto. O Sindicato inclusive já se manifestou para que continue esse pagamento da insalubridade? Sim, Ana Cristina, nós já fizemos uma reivindicação ao excelentíssimo senhor prefeito para que fosse revogado o decreto 278, que cortou o adicional de insalubridade para muitos servidores que estavam a receber este adicional por ocasião da pandemia. Então, por exemplo, desde que nós entramos no sindicato, nós estamos a instigar a administração municipal para que se fizesse uma perícia técnica em todas as unidades de trabalho para apurar os servidores e servidoras que tinham direito a este adicional. Mas como isso não foi feito, chegou a pandemia e a pandemia acabou, que todo mundo com medo até de morrer na ocasião, que foi instituído este adicional de insalubridade, inclusive para vários servidores da saúde que não recebiam e estavam a receber esse adicional até agora. No nosso entender, primeiro, nós divergimos na forma e no conteúdo. Na forma, por não ter conversado direito com o sindicato, não ter esplanado, não ter participado de nenhuma reunião para dizer, olha, nós vamos retirar este adicional que foi instituído por decreto daqui a um mês, dois meses, sei lá. Isso não foi feito. Segundo, que a gente poderia fazer e propomos alguns critérios. Quando o município entrasse na bandeira verde, porque a pandemia ainda não acabou, todo mundo há de convir. Quando tivesse 80%, pelo menos, da população vacinável, vacinada, né? Aí sim a gente poderia retirar por decreto e esperar a nova perícia técnica. Hoje o que acontece com o decreto 278, as pessoas, mesmo da saúde, que estavam recebendo 40% sobre o salário mínimo, vão acabar ficando sem esse adicional, ainda trabalhando sobre o efeito da pandemia. E ainda tem um outro detalhe que chama a atenção, que o decreto 278, o decreto 55, no artigo 2º, falava que durante perdurar o estado de emergência em saúde pública, por conta da pandemia, que esse adicional de insalubridade seria pago aos servidores. Me parece que o decreto 54, que instituiu a situação de emergência no município, ainda não foi revogado. Então a gente entende que até por decreto, o 278, não sei, acaba passando por cima dos 54, né? Agora a Prefeitura alega que os casos de Covid reduziram as mortes também e que gastam um valor muito alto. Por exemplo, o Júlio gastou 700 mil reais só de insalubridade e que ele não teria condições de continuar pagando esse valor. Olha, graças a Deus que a pandemia está diminuindo mesmo, né? E também por conta do enfrentamento dos servidores, principalmente, eu quero deixar claro aqui, os servidores da saúde, mas não só eles. Porque eles não tinham, o servidor da saúde não teve escolha, ou vai para a guerra ou não vai. Então todo mundo foi e no começo da pandemia era só aplausos na janela, né? Porque os servidores dedicaram a sua vida e ainda estão a dedicar. Então agora eu acho o seguinte, falar também em questão fiscal, pelo amor de Deus, vamos falar o tanto que se economizou com folha de pagamento, né? Por conta da lei 173, né? Que congelou salário, que congelou adicional de tempo de serviço, que congelou vale alimentação, vale refeição. Ou seja, também foi feita uma economia com o servidor público absurda nesse período. Então eu acredito que não é questão fiscal. Três Lagoas não tem esse argumento para falar. Eu acredito que é, a gente poderia ter outros elementos técnicos para sentar a mesa e quem sabe a gente decidisse isso em conjunto. O que eu falo, que eu deixo um recado aqui para a administração, não é uma intransigência do sindicato. O que a gente vê é uma intransigência da prefeitura de não chamar, da administração municipal, de não chamar o sindicato para conversar. Se tivéssemos chamado e conversado e exposto os nossos argumentos, quem sabe teríamos demovido dessa situação. Hoje a gente vê o servidor público estressado já com toda essa carga e também desmotivado. Porque muita gente, vamos supor, salário de até R$ 2 mil, que ganha um adicional de insalubridade de R$ 440, isso vai fazer muita falta para ele. Se ele fosse programando até o final do ano, por exemplo, até 31 de dezembro, que isso vai fatalmente, vai ser retirado e depois vai ser mantido só por perícia técnica, ele ia se preparando gradativamente. Agora eu acho que é uma temeridade ter acontecido isso daí. A gente entende isso e pede encarecidamente. Volta a insalubridade. Tudo fica mais difícil sem você. É, tá aí então, né, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. A gente ouviu aí o Modesto, que é o presidente do sindicato, né, o sindicato quer que a prefeitura continue pagando, né, esse adicional de insalubridade para todos os servidores que atuam aí na linha de frente contra a Covid-19. A prefeitura alega que é um valor alto, só em julho, por exemplo, com o adicional de insalubridade, o município gastou mais de 700 mil reais, mais de 2 mil adicionais foram pagos no mês passado, mas é que o Modesto alega, né, então por que que a prefeitura mantém o decreto de situação de emergência, já que ela alega que os casos de Covid estão reduzindo, que as mortes se reduziram, então não tem necessidade do decreto que coloca o município em situação de emergência, porque isso beneficia o município em vários sentidos, né, se não vai pagar o adicional, o sindicato entende, então, que já é hora de acabar com esse decreto também, que o município não está mais em situação de decreto, né, de estado de emergência. Enfim, a gente conversou com o líder do prefeito na Câmara também, o Antônio Wembeck Jr., né, o Tonhão, e foi isso que ele disse, a prefeitura apresentou esse decreto, essa justificativa, porque alega que o valor é alto e que nesse momento não teria condições de continuar pagando até diante da atual situação da redução dos casos de Covid.